Olá, muito bom dia para você de casa, para você que está aí ligadinho na TV Tambaú em todo o estado da Paraíba, assistindo Os Segredos do Chefe. Hoje o programa está bem gostoso, o programa está especial, porque a gente vai ensinar a você de casa uma receita prática para transformar um peixe dos mais baratos que você encontrar no supermercado. Me pediram assim, Chefe, é difícil fazer o, como era o nome, polaca ficar gostoso? Daí eu perguntei a pessoa que me mandou a mensagem via Instagram, porque ela achava que não era gostoso. Ah não, porque a gente faz a polaca, não tem muito sabor, não é como aqueles peixes maravilhosos e tudo mais. Então gente, quando eu estiver preparando, eu vou falar também sobre preparo de peixes, para vocês tirarem essa ideia de que peixe bom é só se ele for muito caro, tá? Por exemplo, tem um peixe chamado saramonete, que é cheio de espinhas, mas é deliciosíssimo, tem sabor de camarão e é barato. Então não é o preço, às vezes é a forma também como a gente prepara. Eu vou conversar tudo isso no programa de hoje com vocês, porque hoje eu vou fazer, usando merluza, um delicioso arroz de peixe no coco, tá? Um arroz muito, muito saboroso, muito prático de fazer, com os sabores realmente bem envolventes e que você, se você quiser, já pode até deixar essa receitinha aí reservada, é, para a sua semana santa, né? Que a pouquinho está chegando aí a semana, semana de Páscoa, tudo, já pode deixar essa receitinha reservada, tá? Faz assim, ó, vai pegando logo o seu caderninho de receitas, deixando ele separado aí do lado, enquanto isso, eu quero aproveitar para lhe desejar um dia maravilhoso. A você, meu amigo, minha amiga, é sempre bom encontrar com vocês nas manhãs aqui da TV Tambaú, com o programa e receitas que a gente faz com muito carinho para você, tá? Então, muito obrigado pelo seu carinho, eu quero desejar para você, paz, saúde, harmonia e muita felicidade, para você e também para toda a sua família. Nam-myoho-renge-kyo. Muito boa sorte, é isso que eu lhe desejo, tá bom? Agora, chegou a hora de você anotar os ingredientes para a gente fazer esse arroz, que você vai ver que é muito simples o preparo, você vai simplesmente se apaixonar. Vai, põe na tela ingredientes da receita. Olha aí, você vai precisar de um quilo de merluza, uma cebola grande picada, cinco dentes de alho picados, dois sachês de caldo de galinha e seis colheres de sopa de azeite. Isso é para o preparo do peixe, tá? Para o refogado, nós vamos precisar de pimentões coloridos, também azeitonas, cebola roxa, são duas cebolas roxas, tá? Seis tomates fatiados, meia xícara de chá de azeite de oliva extra virgem, né? Daí também uma colher de sobremesa de colorau, um pacotinho de 50 gramas de queijo parmesão, um litro de leite de coco, por isso que eu coloquei assim duas garrafas daquela de 500 ml de leite de coco e aquele toquinho de sal e pimenta a gosto. E como é um arroz, nós vamos ter 500 gramas de arroz pré-cozido, arroz branco, aquele arroz agulhinha pré-cozido, tá bom? São esses os ingredientes que nós vamos precisar para o preparo dessa receita. Mas, antes de mais nada, vamos começar a falar sobre o preparo do peixe, né? Tem gente que diz assim, polaca, não sei o quê. Ok, tem peixes mais saborosos do que outros? Tem, mas por isso o nosso não vai ficar bom? Erro. Primeira coisa, tempero simples que vai realçar o sabor do seu peixe em muitas vezes mais. Caldo de galinha em pó. Ah, eu não tenho em pó, tenho tablete. Misture com azeite, amasse e faça uma pasta de azeite com caldo de galinha que o seu peixe vai ganhar de sabor. Se não, olha o que eu vou fazer. No meu, vai no micro-ondas. O seu, você quer fritar? Tempera com o caldo de galinha. Se você quer fritar, eu aconselho você temperar com o caldo de galinha em pó. Aconselho você colocar limão, espremer o limão. A pimenta do reino não pode faltar. E como o caldo, ele é salgado, não precisa pôr sal, tá gente? A pimenta do reino, pimenta do reino. Aí você vai fazer o seu fritando, né? Põe o limão e o azeite, tudo como tempero. Aí você vai fritar o seu filézinho aí de polaca, né? Que você dizia que não tinha sabor. O que é que você vai fazer? Depois que você temperou com o caldo de galinha, pimenta do reino, limão e azeite, vai deixar ele meia hora nesse tempero. Depois você vai passar cada filé apertando bem contra a farinha de trigo. Pra farinha de trigo aderir bem no seu filé de peixe. Vai colocar bastante azeite numa frigideira antiadereita. Não é um fiozinho bem pouquinho, economizando não. Não, bastante azeite. E vai fritar dourando dos dois lados. É assim que se faz. E pra virar, é com espátula, né? Espetando no gafo e torando o peixe ali. O peixe se desmanchou. Não é, gente, é que você não tem paciência. Tem que ter paciência e fazer tudo com carinho. Virando direitinho pra nada quebrar, pra ficar bonito. Tá bom? A farinha vai formar uma película empanada no peixe deliciosa. Tenha certeza, você vai gostar muito. Mas esse nosso não é assim. Esse nosso é desta forma. Colocando o tempero que a gente botou agora, que foi o caldo de galinha, né? Depois, o alho picado. Olha isso. Espalhando aqui por cima do peixe. E também a cebola. Olha só. Agora o azeite, tá, gente? Regando o azeite aqui sobre o peixe. Olha isso. Eu coloquei umas seis colheres, mas é pra ser econômico, tá, gente? Se quiser botar um pouquinho mais, pode colocar. Fica bom pra caramba. Mas tá bom, porque ainda vai azeite dentro do arroz. Então já vai ficar tudo bem gostoso, né? No refogado tem azeite também. Tudo isso aqui vai ao micro-ondas por dez minutos, tá? Vamos lá. Dez minutos no micro-ondas. Pronto. Deixa aí e esquece, tá? Nossa próxima etapa é o preparo do refogado, né? Vou secar aqui essa parte de dentro da panela. Acende o fogo aqui da panela, ó. Eu vou colocar mais ou menos uma meia xícara de azeite nessa panela, tá, gente? Vamos lá. Essa parte agora do arroz é a parte que a gente chama do refogado, tá? Prontinho. Azeite na panela. Deixa o azeite ficar bem quente. Não começa botando nenhum ingrediente com o azeite frio, porque senão não vai ficar gostoso. Ele tem que ficar bem quente primeiro pra depois a gente começar refogando a cebola junto com o pimentão verde. Vocês sabem que eu sempre gosto daquela refogada primeiro no pimentão verde porque ele é um pimentão que eu acho ele um pouco mais ácido. Então se ele refoga um pouco antes ou refoga mais, ele fica docinho e fica na medida certa e tempera muito bem o nosso prato. Pra você ter uma ideia, o que a gente vai fazer aqui é tipo dar uma moquecada. É o primeiro passo da moqueca. Só que a gente vai usar também o peixe e vai usar o arroz. Então não vai ser uma moqueca. Vai ser a técnica de uma moqueca pra fazer um arroz de peixe e leite de coco, tá? Então vamos lá. Azeite quente. Cebola roxa. A cebola roxa começa a refogar junto com esse pimentãozinho verde aqui. Pronto. Tá aí. Pimentão verde. Cebola roxa, tá? Deixa dar uma refogada até a cebola ficar levemente murchinha, né? Levemente. Quando você vê que ela já tá ficando meio muito brilhosa, meio transparente, já pode ir colocando os outros ingredientes, né? Esse refogado vai depois receber o peixe que vai depois receber o arroz. O arroz, por incrível que pareça, nessa receita, é a última coisa que vai pra panela. Gente, essa minha manga aqui, uma dessa é a outra fica assim. Você já viu? Depois você traz um elástico daquele dinheiro que não tem o dinheiro não, mas pelo menos a gente põe aqui na manga. É que a gente sempre tem um braço mais forte, né? Do que o outro, né? O meu é o braço direito, né? Olha aqui. Ó, nesse refogado aqui, eu vou colocar agora o colorau. Hum, que delícia, hein? E vou colocar as azeitonas, que eu quero que as azeitonas dêem bastante sabor. Então, quanto mais refogar, melhor. E essa azeitona roxa, gente, que é de uma variedade chamada zapa, eu amo essa azeitona roxa, viu? Ah, se você quiser colocar cheiro verde também pode, tá? Fica gostoso. E eu vou colocar metade do leite. Mistura tudo muito bem. Olha isso. e já deixa dar uma... cozinhar aqui, eu acho que dá uns... cinco minutinhos, é muito. Três minutinhos depois que abrir a fervura, tá? Três minutos, né? Pra gente também não exagerar, deixar cozinhar tempo demais e os legumes não vão ficar na consistência que eu vou gostar. Então, três minutos depois que abrir a fervura, tá? Vamos lá, então, conferindo o que a gente fez e o nosso diálogo sobre peixe continua, né? Você já viu que você pode temperar bem o seu peixe colocando caldo de galinha em pó ou uma pasta de caldo de galinha em tablete com azeite. Mas é azeite, caldo de galinha, toquinho de limão, suco de limão, né? Sal e pimenta do reino. Se usar o caldo de galinha, não põe o sal, tá? Mas se não, põe sal e pimenta do reino. Eu geralmente faço dessa forma e sem dúvida, você vai amar o preparo do seu peixe. Deixa só ele marinando um pouquinho no azeite com limão e os temperos pra pegar bem o sabor. Aí você decide se você vai querer preparar cozinhando, fritando, no forno, seja como for, né? O nosso aqui, que está no micro-ondas, o que a gente tá fazendo? Nós estamos cozinhando ele no micro-ondas junto com os outros ingredientes que vai transferir sabor ao peixe. Depois você vai ver no resultado final aqui do prato como é que a gente vai fazer, tá? Abre aqui a panela novamente. Olha isso. Olha esse refogado. Gostoso, não tá? Três minutinhos só de cozimento. É o tempo que você vai comigo no intervalo comercial. Sai daí não que eu já volto.